Felícia Caderal pra ele, aqui ó, pra ele, Felícia Caderal, pra ele o amigo do Dantas, o amigo do Daniel Dantas, o Aécio Neves. Ainda faz a gente parar na remota ainda, pra ele ser escoltado, pra ele ser escoltado. Fora Gilmar! Fora Gilmar! Fora Gilmar! Fora Gilmar! Fora Gilmar! Fora Gilmar! A gente acaba um bom trabalho, porque é a nossa primeira administração federal. O general não tem peças. Pessoal, vamos dar os parabéns pra ele, ó. Fora Gilmar! Fora Gilmar! Fora Gilmar! Fora Gilmar! Fora Gilmar! Fora de mar! Fora de mar! Fora de mar! Por gentileza, por favor, permaneçam sentados com o cinto de segurança afivelado. Os equipamentos eletrônicos devem estar desligados. Por gentileza. Obrigado. Por gentileza, que mantenha-se sentados com o cinto de segurança afivelado, e a gente vai parar a aeronave aqui numa posição remota e aguardar a presença da Polícia Federal para resolver qualquer diferença que possa estar. Vamos fazer uma coisa errada para a pessoa de esquerda! Que vergonha para a família! Que vergonha para a família! Que vergonha para a família brasileira! Essa é aonde, rapaz? Já quer fazer um lugar? A Polícia Federal dosалы. Precisa de Polícia Federal. Tá fazendo coisa errada. Precisa de Polícia Federal. Precisa de Polícia! Um homem público. Todo mundo paga seu salário, rapaz. Tem que tomar vergonha! Fora de mar! 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 Fora Gilmar! Fora Gilmar! Fora Gilmar! Real! Dois mil! Queman unlimited? Imagine pra família que vergonha! Essa caneta vai ser silêncio, mas é a autoridade. Verdade. Fala lá, cara. Fala aqui, é a sua semana. A sua família tem que ser praticada por causa de um anete. Vai, cidadão, não faz muito medo, cidadão. Tinha que honrar a caneta que você tem, rapaz. Não tem medo, não. Nós somos seres humanos maravilhosos. Cidadão de bem também. Ao contrário dos vagabundos que você solta. A caneta é de esforçante, hein? É, exatamente. É, você podia ser o cara, rapaz. É um monstro. Que feio, hein? Está com medo! Atenção, senhor, são os caras e a resposta tem mais alta.